Galera, iniciando o vídeo assim, que é você comendo pastel na feira E a feira tá bem diferente, ó o pessoal, as meninas que a gente compra o banana estão aqui desse lado de baixo A barraquinha de pastel tá por aqui, ó Porque o teto ali da seaga caiu, ó Aí ali tá sem funcionar Aí mudou mesmo, aí as bancas que ficavam ali não tá mais Aí tá tudo aqui, ó A parte de baixo, as que ficavam lá em cima, tão aqui, desse lado de baixo aqui, ó A mesma avenida do Atacadão, ó lá Olha galera, como a feira ficou, ó Teto da seaga ali, já era E as bananas aqui tá 3 reais a 12 Banana prata Essa tá ali escolhendo Aí todo mundo veio pra cá, ninguém sabe até quando, só quando consertar ali o telhado, né Aí não tem uma previsão Mas, todo o pessoal veio pra cá Todo o pessoal que tem sua banca ali Vendo pra cá, pra esse lado de baixo Aí ficou bem diferente Continuando aqui na feira, tem barraca pra cá Por ali O pessoal que vende feijão e farinha, então por aqui, ó A gente não sabe Ó o mel Mel de abelha Mel de abelha Vou mostrar onde é que tá a barraca do meu amigo Marquinho, que vende queijo Ele vende ali na seaga também Quer dizer, nós estamos na seaga, né Mas na parte coberta que eu falo Aí Ele tá aqui A barraca dele tá ali, ó Perto do Empório Cereais e Frutas Tá ali A barraca dele A moleque vende galê também tá por aqui Aí vocês vão, ó A moleque vende a mamão tá por aqui também Perto do pé de caixanhola Olha ali a barraca de Marquinho Então por aqui agora, né Ó, Marquinho do queijo Sai procurando agora pra achar vocês Não, mas agora no vídeo, agora vai O pessoal se assistir Vão saber onde é que tá a barraca do povo agora Não é não, Marquinho? É, a gente agora tá aqui, ó Tá Tá Aqui Tá É, tá É, tá em frente aqui do Sonhos Real Ó, o pessoal sabe, como eu falei Ó lá Aqui tem uma visão melhor do Do teto que caiu Aí vocês vão vendo aí no vídeo As barraca vocês vão vendo aí como é que tá Mas tá por aqui Só andar por essa parte de baixo que O pessoal vai encontrar É, o pessoal tava Alguns feirantes falando que Assim no sol Fica mais complicado pra vender, né Esses produtos assim Queijo O frango Aí vão ter que se adaptar Enquanto eles ajeitam ali Ou senão vão pra outra parte de cima Que tem pronta Vamos ver, né Abacaxi, laranja Seis por cinco Abacaxi por cinco reais Ó, a banca de Jéssica mudou, hein A banca de Jéssica mudou Ela virou pra cá Ficou assim de frente Ela nem viu a gente E essas aqui não mudou não Essa banca Continua da mesma forma Né Ó, o pessoal Dá uma melancia Não sei se tá por ali É, mas não pode não, ó Pode ficar ninguém ali embaixo É a questão, né Da segurança, né Eles estão carregando Tirando as coisas de lá É Eles estão tirando as coisas de lá Pra não E é isso Pra barraca do meu amigo Oséias também Olha Ainda tem uma coisinha, né Ainda tem umas Tem um brócolis Bora meu amigo Oséias Cadê Oséias? É Vai sair na Globo, viu Eita Oséias Olha O pessoal que vende melancia Ficou nessa parte de cá Aqui do lado Mesmo, ó Bonitinho O pé de amor Agora aqui Tamanho carregado 65 reais Tá produzindo Perguntou esse pé de... Tem pé de jabu de cabra não, né Tem Tem? Tem É quanto? 65 É o mesmo preço Mas ele é enxerto ou ele é... Um pouquinho Bota 3, 4, 3, 1 Daqui pra janela começa a todos A senhora tem quanto? Todo sábado a senhora traz? Todo sábado É 60 É 65 Faz 60 Faz 60, né Ah, rapaz Ele cresce muito não, né É isso aqui, né É Mas aqui é 3 Não, ele fica maior Porque Vai ganhar o tempo logo cedo Nossa Olha Arroz do deserto Olha Bonito E fumar a barraca de Micaela E a eleição resolveu levar a minha gente O pé de jabu de cabra Ela disse que é por... De alporquia É Esse aqui é mais bonito, né É isso que bota 4 vezes no ano Daqui uns 4 meses começar É daqui a 4 meses é que começa a florir? É, tá no amor de Deus Eu não vou dizer a você Garantir, né Garantir, né Pra depois você não vir aqui, viu Porque você sabe É só Deus É quem sabe, né É Mas tá com 4 meses Já tá com 4 meses Eu vou fazer a minha liga Eu também Fiquei a Alex Ó, é grandinho ele É 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 Já estamos em casa Já coloquei ali o pé de jabu de cabra E é isso A gente vai encerrar o vídeo por aqui Algumas pessoas lá da feira Falaram Os feirantes lá, né Tavam lá comentando Que o acidente, digamos assim, né Ocorreu O desabamento lá Ocorreu na quinta-feira Por volta de meio-dia Aí assim Tinha bastante gente lá Mas graças a Deus Que foi uma parte que cedeu Aí parece que eles tinham Há um tempo feito Como se fosse um reforço embaixo, né Eu acredito que eles ouviram, né Quando tava pra cá E eles saíram de lá Aí não desabou assim Por completo também Essa parte Que era onde tava mais gente Porque ficou em cima desse reforço Que eles tinham feito Aí graças a Deus Ninguém se feriu Aí só pra minha gente A gente e todo mundo, né Tava mais perdido Do que segue Tirou ter os navio Procurando as bancas do pessoal É, e não tem uma previsão assim De quando é que eles vão lá Pra outro local Que tem uma parte nova Que a gente já filmou também Em outros vídeos aí Que eles estão fazendo, né Essa parte da acelha A parte de cima E a gente não sabe Quando é que eles Se eles vão ficar lá Vai ter a mudança É, vai ter a mudança Uma menina lá Tava comentando Que talvez provisoriamente Eles iam pra uma parte de cima Que tem lá construída Que é uma estrutura grande, né Que ainda tá pra finalizar Talvez Ninguém sabe Eles iam pra lá Enquanto ajeitava Essa outra parte também Que desabou, né Mas eu não sei não Tô achando que vai passar um tempo Eles ali naquele jeito É, aí O ruim é pra quem tem assim Produtos que estragam mais rápido No sol, né Tipo Um lino lá do queijo, né Uhum E é isso Graças a cada um Que assistiu o vídeo por aqui Deixa aí seu comentário aí embaixo Que a gente Estamos lendo, né Todos os comentários Deixa o joinha E se ainda não é inscrito no canal Se inscreve e acompanha a gente aí E o Alexandre realizou o sonho dele De comprar um pé de jabuticada Pé de jabuticada Quando estiver produzindo Aí eu vou Fazer um vídeo aí Mostrando Pé de jabuticada Agora eu vou botar ele num vaso Eu não vou botar ele num chão, não Vou ver o que é que eu faço aqui Mas valeu, minha gente Um abraço Fiquem todos com Deus E um bom final de semana Um abraço Tchau, minha gente Bom final de semana Deus abençoe Tchau, meu Deus Tchau, meu Deus